Vamos falar com Deus, vamos alcançar milhares de pessoas com essa oração, milhares de famílias, vamos desfazer as obras imundas do diabo, através da oração. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso Senhor da Glória, aqui Senhor na Tua presença, obrigado Jesus pela Tua Palavra que é fiel, é verdadeira, nos sacode, parece que é um acorda, aleluia, muito obrigado Senhor, que essa palavra entra dentro de nós e encontra, Pai, lugar para frutificar e nós repreendemos, ó Deus, toda preocupação, repreendemos Senhor, toda perseguição, repreendemos, ó Pai, a ansiedade que tem jogado fora a porção desta palavra que nos dá vida, as muitas preocupações com as coisas dessa vida, Jesus já disse que essas coisas funcionam como um espinho que vai apertando, apertando, sufocando essa plantinha que somos nós e nós não queremos parar no meio do caminho, nós queremos Senhor, glorificar o Teu nome, através da Tua Palavra, dessa palavra que nós recebemos, aleluia, então Senhor, em Teu nome, no nome de Jesus, eu neutralizo Senhor, as ações do nosso inimigo sobre esta família, sobre esta vida, sobre este casamento, Senhor eu repreendo a ação do devorador, eu repreendo com os meus irmãos, ouvintes da rádio Novas de Paz, dos nossos Davizinhos Compartilhadores, que estão comigo agora, compartilhando essa programação nas redes sociais, eu repreendo com homens e mulheres de oração, que o Senhor levantou, aleluia, para estar aqui conosco, orando todas as manhãs, eu repreendo em nome de Jesus, o migrador, o gafanhoto, que vem destruindo, que não tem permitido que o Teu Filho avance, que não tem permitido que o Teu Filho leve o pão para casa, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa ação, e que os corações recebam com fé, a palavra do Senhor, que nos diz que o Senhor Deus é dono do ouro e da prata, repreende Senhor, o devorador, neste comércio, repreende o devorador nesta casa, neste ambiente, seja ele qual for, em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, eu Te agradeço, Senhor, pela Tua doce presença em nosso meio, eu Te agradeço, Senhor, pela saúde, eu Te agradeço, Senhor, pelo fogo que arde no meu coração, eu Te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia, que tem permitido, Senhor, estar de pé e ajudar, Senhor, através do meu ministério, milhares e milhares de vidas, através da Rádio Novas de Paz, das redes sociais, levando, ó Pai, uma multidão para mais perto de Ti, através da Tua Palavra, Senhor. Senhor, isso é uma honra e eu quero Te agradecer nesta oração, louvando e Te agradecendo também, Senhor, pelos testemunhos que nós recebemos, pelas redes sociais, das pessoas que nos encontram nas congregações e sinacos. Senhor, eu louvo o Teu nome e Te agradeço, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradeço, Senhor, por mais um dia, rogando ao Senhor toda a sorte de bênção sobre os Teus filhos, repreendendo a enfermidade, repreendendo o divórcio, repreendendo a discussão, a intriga, repreendendo, ó Pai, o desvalor que alguns dão à família, ter de misericórdia. Santo Deus, amado Pai, onde estiver chegando a minha voz, que chegue a Tua paz, a paz de Deus. Onde estiver chegando a minha voz, Senhor, que chegue pureza nos corações, porque o Senhor é um Deus puro. Nós precisamos romper, Senhor, com a malícia, nós precisamos romper, Senhor, com os olhos maldosos. Nós precisamos vencer, Senhor, com sinceridade, os nossos pecados e se aproximar mais de Ti, em nome de Jesus, Pai. Então, opera o Teu milagre nessa vida. Opera o Teu milagre, Senhor, nesta família. Esta família Te pertence. Esse jovem que ora conosco, essa Senhora, esse Senhor, manifesta a Tua glória. Abre portas, Senhor. Abre portas. Glorifica o Teu nome. Nos esconde debaixo das Tuas asas. Porque ali, Senhor, nós estamos seguros. Não permite que a peste perniciosa nos alcance. Em especial, ó Pai, eu oro por Isaac, o nosso Isaac. Senhor, conclui. Milhares e milhares de pessoas estão orando por Isaac. Conclui, Senhor, o milagre na vida de Isaac. Dá graça ao pastor Marcos, à irmã Luciene. Senhor, usa os médicos. Faz, Senhor, o Teu milagre. Para que todos reconheçam diante de Ti, Senhor. Que o Senhor fez. E o Senhor é Deus que dá a vida. O Senhor é Deus que faz. O Senhor é Deus que cura. Ser com todos os pedidos de oração, Senhor, que recebemos aqui nessa live da manhã, na oração da manhã. Aqueles que fizeram seus pedidos ontem à noite, na nossa live da noite, às 20 horas. Cada um dos Teus filhos que recebam a paz, a segurança vinda de Ti. Neste dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.